Eu vou então, filhos da medalha Senta a noite, somente vai acontecer, né? Vai Vaziozinho Vaziozinho Tô com a realidade, ó Meio dia Mas tava vazio mais cedo ainda Ó, Vivaca, Vivaca Não, né Vivaca? Tem um louco sinal, né Vivaca? Ó aí, ó Ó, Angela Cadê a minha bochechuda? Cadê a bochechuda do pai? Vaziozinho, graças a Deus Na senhorinha, na busca do Linda e bela Chapada Diamantina agora Descarregando Voltar devagarzinho Agora também, ó Lá pra Chapada Fazer uma mediazinha, né? Pra Ah, eu pensei Que aqueles negócios igual no Instagram Eu pensei que eu tava com batom e pintado Eu pensei que no negócio do YouTube também tem, né? Que a velhinha mandou eu fazer Fazer sempre uns videozinhos no Instagram e coisa Pra Pra você A velhinha me ensinou Que daí eu não É a foco dela, ó Fazer É em final Ô, Isada E agora eu vou tá lá pra Chapada Diamantina Sendo aqui do Líder Melo Maceió Aqui do César Maceió Descarrega, pô Já é mascarinha Gente boa, já é mascarinha Graças a Deus, na senhorinha Eu preciso conseguir fazer o rapidão, né, Isada? Deu boa? Só o olho Era uma e quarenta, né? Eu tava ali dentro do César Graças a Deus, na senhorinha Agora vem devagarzinho daqui pra lá, pá Essa aí, ó Não deu, né? Porque ela vinha muito devagar Que tinha que acelerar Não tem o que fazer Ô, Isada Deixa eu te falar um negócio pra vocês, Isada Eu vim e eu Nossa, eu vim ali daí Nessa viagem Né? E chuva e chuva Quando vocês viram no canal, né? Quando vocês viram aí nos vídeos, né? Chuva que Deus mandava E eu Cuninhado E, né? O cara O cara tem que cuidar Não adianta chovendo É perigoso, não adianta Perigoso Olha só Olha que encargo bonito Olha ali, ó Cargão Nossa, farolzinho quadrado Olha isso, é rotinho Olha isso, é rotinho Nossa, cara Olha que coisa Mais linda, Isada Tudo originalzinho Farolzinho quadrado Nossa Que caminhãozinho Mais lindo, viu? Cê tá doido Aí, ó Lá vinha, né? Gostadinho Né? Mais ou menos ali Depois, ó De Aracaju Passei Aracaju E Passei Aracaju E eu falei Calma de chover Eu não vou conseguir chegar Né? Uma e pouco lá E Né? Nada Tinha minha caretinha Agora sim, cara E eu falei Não tem nenhum posto Perto Só tem aquelas canavial Ali no desertão Não tinha ninguém E eu falei Meu Deus do céu Mas eu vou parar Eu vou parar Que eu vou ter que pegar Minha caretinha Como é que eu vou chegar Lá no mascarim Sem a caretinha Olha o que que Né? Meu Deus do céu Eu parei Deixa eu ver Foi Quando eu desci Assim eu ia Assim Nossa, uma caretinha Tá aí Graças a Deus Eu pensei que eu tinha perdido A minha caretinha Olha a minha ideia Né? Ah, meu Deus do céu Daí Eu graças a Deus A minha senhorinha Tá aí Até eu ainda não Sabe por que que eu me botei Que eu ia perder Que eu perdi a minha caretinha De Tava o nenê lá O meu amigo nenê Né? E daí O nenê Tava Brincando lá Lá no cristalina É Cuida pra não perder a caretinha Cuida pra não perder a caretinha E E eu me botei Naquele negócio Na cabeça Sabe? E eu Daí o carro já veio Variando Pra falar a verdade Eu meio variando Não sei se agora Se eu sair certo Não, acho assim Então o carro já veio variando Eu botei Naquele negócio Na cabeça E eu ia pra trás E eu ia pra trás E eu ia ver A minha caretinha Cê tá doido Tá bom então Tô para o Zado Que dono seria Abençoar vocês aí Tamo junto sempre Tá bom, Zada? Bora que bora Bora em busca do sim O não nós já tem Vão se atirar em qualquer coisa Cuidado Qualquer coisa Vão atrás Falo Tem que falar Vão atrás Falo Não esteja medo de falar Não esteja medo de falar Em nenhum setor de serviço Nenhum setor de serviço Não esteja medo de falar com ninguém Vai lá Só joga real Que vocês vão ter o sim O não a gente já tem Então vão em busca do sim Escuta o que o Rochão Tá falando Tá bom Quando eu lançar Nenhum setor de montobrão Usar de ouro Ô Zado Esse aqui é o melhor caminho Que tem Eu não conhecia Esse caminho aqui Que eu vim atrás Daquele tubarão Carregado de laranja Que ele falou Vamos que esse aí É o melhor caminho Esse caminho aqui Para entrar no Ceasa Estou fazendo Esse videozinho Aqui que eu estou Para falar para o pai Qual que é Que eu entrei Esse aqui Tem um outro Que o pai me ensinou Outra vez que eu fui Aqui está no KM 134 Deixa eu ver Qual que é o caminho Ó pai Olha Nesse posto aqui Esse posto de piranga Aqui Passou esse posto de piranga E já tem o trevo ali Tá vendo lá no fundo Eu já entrei as direita Ó KM 104 KM 104 Aqui na 101 Quem entrar para o lado Entra para lá E pau Nesse postinho Até vou virar aqui Para vocês Direitinho Aqui ó Para ir nesse posto Aqui ó KM 104 Vou até Coisar com vocês Vem na BR 101 Ó Quando vocês Vê esse posto de piranga Aqui ó Lá vai ter ó 104 Tá indicado Lá um negócio De maceio Acho que tem A plaquinha maceio Lá Isabela Tu consegue enxergar ou não Mas KM 104 Entrou Às direita Ali ó Ó pai Entrei às direita Dá um 7 ou 8 km Vai ter um radar De 60 km 60 km por hora Entrou À direita Vai Um 7 ou 8 km Vai ter um radarzinho 60 km por hora Quebou à esquerda Dá uma 4 e 5 Já cai da frente do Seas É o caminho É o caminho Que é uma estrada nova Que eles fizeram lá Pai Que daí eles falaram Que essa aí ó O laranjeiro Que eu vim Se eu expandar Pai É isso Olha lá Aí é usado Então aí Caiu 104 Aí é o mascarinha Olha só de um dinheiro Meu patrão Paga só no dia Alegria do motorista Sabe o que que é Nossa Isso me deu uma falta No diário agora Poisada Alegria do motorista É carregar e descarregar E aí ó Carregar e descarregar Alegria do motorista E chegar em todos os Seas do Brasil Devia ser assim Todo mundo Dono de boxe ó No dinheiro A pancadona aí No dinheiro Mas se anima Não tem negócio de Pix Nada Não Ainda quando é Pix Ainda lá vai O problema é quando Eles querem dar xicaiada É predatada Para nós que é motorista Já cheguei aqui no postinho Agora aqui ó Já abasteci aqui no postinho A vistinha Vistinha Já fizeram um descontinho No óleo Já deram um descontinho No óleo Tudo Abasteci aqui A vistinha Gente Enchi os dois canecão Enchi os dois canecão De novo Já vamos acertar Agora aí Enchi os canecão E amanhã Enchi a tenaguela Que daí agora Que eu vou fechar Minha viagem Né Que nem aquela ó Só para vocês entenderem Como que eu sempre fiz Como que eu sempre fiz Eu saio Que daí eu saí de casa Né Leme Fui lá em patrocínio Carreguei Descarreguei no Marabá Eu descarreguei no Marabá Eu só vou fechar Minha viagem Onde eu carregar Eu fechei a minha viagem Em Cristalina Eu cheguei lá no posto JK Eu enchi meus dois tanques E eu fiz Quanto que eu sobrei Saí de casa Patrocínio Carreguei Patrocínio Descarreguei no Marabá Do Marabá Eu vim Até Cristalina Lá em Cristalina Eu fechei a minha viagem Do Marabá Certo Beleza De Cristalina Daí eu comecei a sair Daí agora eu vou Essa aqui Eu quero ver mais ou menos Quanto de óleo Eu gastei até aqui Mas não feche minha viagem Aqui Só para eu ver Quanto que eu gastei de óleo De Cristalina até aqui Mais ou menos Eu já sei O que eu gastei de óleo Que eu Pela média do caminhão Mas final Enchi aqui Daqui agora Eu vou na Chapada Diamantina Quando eu chegar lá Na Chapada Diamantina Lá em Cascavel Esparou meu coração De novo Eu não sei Se você vai morrer Se eu morrer Você foi Mas tá bom Eu peço para a velhinha Passar os últimos vídeos Lá na Chapada Diamantina Eu fecho a minha viagem Aqui do Mascarinha Tá bom? Só para vocês entenderem Tá bom? Tubarãozada De ouro Tá bom? Gostei muito Da carretinha trocada No Pô Pus fretes Gostei bastante Até Para essas viadinhas Tá dando Pera uma avisada Demarela Eu falo tudo para vocês Quanto sobra Quanto não sobra Vocês sabem que aqui Não tem pareia não Tá bom Tubarãozada Ah deixa eu Fazar com Ô patrão Ah tá Como é que é teu Chega aí O gurisão gente boa Eu parei aqui Que daí que eu queria mostrar Para vocês O posto Eu falei 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 Acertar Olha Cara Cara Tá feio Para motoristado Tá fácil Não Tá fácil Não Eu tô falando De mim De mim Na batata Todo mundo subiu Na batata Todo mundo subiu Os fretes Agora não posso falar Empresa Não posso falar Melancia Não posso falar Na batata Cebola O povo subiu Só que em cristalina Que não subiram nada não Os fretes ali Bem poucos Que estão pagando Mas daí o povo não vai O povo que puxa Mesmo não vai E daí pega os aventureiros Só Mas daí quando Os aventureiros Não vão para qualquer lugar É assim Complicado Mas tá feio Tá feio Mas na batata Ainda subir Mas tá bom A turma aqui Puxa mesmo Tá bom Tudo pra usar Descido Prontinho Tudo na sorte Tudo na sorte Da dona Temos com as tubarãozadas Como é teu nome Bomba? Como é teu nome? Lúcio Lúcio? Anaya Flacão Anaya Flacão Cigão Cigão Pra mil Ah Terenciado Deus abençoe Você ir aí Tubarãozada Trita Que Deus abençoe A gente fez Ah é? Ah que legal Deus abençoe Esse corqueiro da borracharia Olha aqui Vem aqui Vem aqui Olha aí E a matinha Tua Traz junto a matinha Eu tô aí Exatamente Olha aqui Temos com essa família Família Trovão Família Trovão Família Trovão Trovão É um apelido Do amigo meu Lá da corqueira O Trovão É É um puxador de batata Show Caba do rojão mesmo Trovão Um cara bom de horário Vem de boa Olha aí Final Mas daí Fala em Trovão Olha ali Olha aí Esas rodas já estão Um ano e meio Um ano e meio na estrada Na estrada Morando dentro do ano Definitivo E daí faz os adesivos Faz adesivo na hora Pros caminhoneiros A gente faz pros caminhão Logo marca Olha só E daí vamos pôr tu vai indo Fica um pouquinho na cidade Fica um pouquinho na rua Já estamos um mês aqui Um mês Um mês Agora vou subir Entra o dinheirinho Lá com o reforço Lá com o reforço Tá vai indo Tá certo Como é que é o teu nome? É Valdir E o teu nome E o teu nome? E o teu nome? Como é que tá o... Tá escrito Família Trovão lá no YouTube? Motorhome Família Trovão É? Se inscreve lá Deixa um like Se inscreve lá Guzada Dá uma força lá pra ele Isso aí Esse é o canal Dei no YouTube Dá uma força Que trick Deus abençoe Eu e a minha família Três crianças Ai que legal Eu vou dar uma conversadinha Com ele Falou Guzada Aqui ó Ele também vai indo pelas praias Vai indo pelas praias também Tudo colocando Vende esses negocinhas Caneta Decorada É canetinha decorada Entendeu? É verdade Ele vende a 10 filas Cada uma Caneta mesmo Caneta É Caneta mesmo Olha que legal É biga É biga Caneta boa Ele vende a 10 filas Cada canetinha É a nossa renda É tá certo É a nossa renda Quantos tem aí? Aqui tem Três Seis Nove Doze Quinze Dezesseis no total Não tem mais quatro Pra completar vinte Ou tá fazendo Só tem essa aí Vou comprar esses daqui Guzada Daí agora eu vou descendo Os inscritos Eu vou dar cada uma Pra cada inscrito Bota aí no Instagram Isabela Vou descendo Tem dezesseis aqui Os inscritos Vou dar uma pra cada um É isso aí pessoal É isso aí Vai lá E aí Luzada Temos com esse periquitão Também aí Que vem aí Periquitão Gente boa Como é que é teu nome Periquitão? Samuel Deus abençoe muito Então Vai lá Periquitão Gente boa Periquitão Humilde Tem gente que Só Deus não sabe Pra esse né Não precisa nada A gente não precisa nada A gente tem que ter saúde E o resto é o resto Pode botar isso Na cabeça de vocês Você sempre que a gente é E o resto Porque você foda a porra toda Essa é a verdade Bora Os gurisão Vai ir de voo aí Do pôster Bora usar Bora Vamos que vamos Então Duas horas da tarde Saindo do lindo Pelo Maceió Ah tem que zerar aqui Agora Vou fazer o vazio Os pedação aqui Que Lá na frente Tá vendo As As Perambeiradas Aqui Dá uns Descidão Forte Aí Entra Dupla Fecha Simples De novo Vai Vai Partir Olha o boizão Que bonita Você tá doido Tá vendo ó, tá vendo não? ó só no zigue-zague só no zigue-zague